Em 40 anos, a produção de soja mais que triplicou. Isso considerando a mesma área plantada. Passou de 1.250 para 3.830 quilos por hectare. Os grãos estão entre os responsáveis pelo aumento da produtividade agropecuária brasileira nos últimos anos. Segundo um estudo norte-americano, o Brasil é o país que mais cresce nesse setor no mundo. A produtividade no país aumentou 4,28% entre 2006 a 2010. Atrás do Brasil estão China, Chile e Japão. Na pesquisa realizada, foram considerados todos os produtos das lavouras e da pecuária. Nisso que nós estamos falando envolve todos os tamanhos de produtores. Envolve produtores, grandes produtores, médios, pequenos, agricultura familiar, que tem uma grande importância nos ganhos de produtividade. Por causa do aumento da produtividade, o Brasil deixou de ser um país importador e se transformou em um exportador de alimentos. As exportações do agronegócio chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares em março deste ano. Ao todo, o setor hoje responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. Nós temos solo, nós temos água, mas de longe, através dos estudos, mostra que o avanço da produção da agropecuária nacional é devido ao uso adequado de tecnologia. O Brasil está fazendo uma agenda virtuosa para a questão da produção agropecuária sustentável. O avanço da produtividade vai do campo à mesa dos brasileiros. Temos hoje uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Além disso, a população conta com uma diversidade de alimentos e pode consumir verduras, frutas e carnes o ano todo. De fato, o brasileiro pôde encontrar a sua segurança alimentar através dos esforços, logicamente, dos produtores, da pesquisa agropecuária brasileira, do investimento e da ação orquestrada de governo com políticas públicas e a expectativa é que a gente se mantenha com essa condição diferenciada no planeta.